Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado, Abertura de Mercado, Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 10 de maio de 2024, está o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, link da loajinha também, eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma um modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ordem negativo do portfólio, volume ok, acontecimentos a gente tem no Rio Grande do Sul, a Braskem reduzindo o uso da capacidade no Brasil em 50% por causa da situação no Rio Grande do Sul, está a Mills comprando a operação de empilhadeira, está um segmento ali novo para ela, um segmento que ela não fazia parte ainda, R$279,5 milhões pagos ali na operação, vejo como um movimento positivo, eles tiveram uma expansão ali para a Bobcat e tal, a gente estava comprando a operação ainda, foi bem positivo, abriu o mês com maior volume histórico de exportação de carne bovina para um mês, faturamento por tonelado também com evolução, acho que vale a pena comentar aqui o resultado de ontem divulgado da InfraCommerce, que veio negativo e quando se olha o resultado, especialmente com a falta de informação que veio nos relatórios, fica pouco claro o porquê da piora em alguns fatores ali, não é nada que é o fim do mundo, mas tem vários fatores ali que exigem uma explicação para a compreensão do porquê da piora, certo? Então acho que, não acho que justifica pânico generalizado nem desespero, acho que a galera vale a pena cuidar com o pessoal aí que está tentando espalhar o pânico, botar fogo no circo, certo? Mas assim, tirando essa parte do pânico, a gente deve ter uma teleconferência agora às 10 da manhã, deve ter não, a teleconferência agora às 10 da manhã deve ter ali explicações do que está acontecendo. Pelo que parece, pela mensagem do CEO, que é bem vaga e pouco aprofundada, muito provavelmente até pela intenção de explicar com palavras e poder responder as perguntas durante a teleconferência, a gente tem ali movimentos do novo CEO que buscam justamente dar um direcionamento diferente do que tinha sido feito anteriormente. Isso dito, eu imagino que deva ter o plano explicado e por conseguinte a explicação das consequências negativas no resultado, que imagino eu pela falta de sentido ali no resultado que veio, imagino eu que a gente tenha justamente explicações maiores do porquê que o resultado foi afetado e quais foram as decisões tomadas, porque o relatório que foi entregue, de fato, vem muito vazio de qualquer tipo de informação que permita extrapolar ali o que houve, certo? Para a galera que fica um pouco mais tensa e tal, não sei o que, eu acho que vale a pena voltar aí em exemplos bem piores de entrega de resultado, onde a gente passou por um processo, muitas vezes não planejado de reestruturação, que é o caso aqui da InfraCommerce, que parece mais próximo do caso com a NeoGrid do que qualquer outra coisa, ainda falta informação, mas parece muito mais próximo do caso da NeoGrid do que qualquer outra coisa, vale a pena a gente lembrar que a gente já passou por esses momentos e que assim, novamente, o pânico em geral, certo, se mostra aí, é não fundamentado. A gente pode citar aqui como exemplo a Pargata, se não me engano, para quem quiser retornar até nas análises, se não me engano, o resultado da porrada foi no terceiro trimestre de 2022, terceiro trimestre de 2022 ou quarto trimestre de 2022, a gente pode citar claramente o plano, o processo passado também pela Multi, que se não me engano também foi no quarto trimestre de 2022, exatamente esse, a gente pode citar aqui o processo passado pelo Grupo Caso Bahia, que veio aí sim com uma reestruturação sendo feita e o efeito que ele tem no resultado, que novamente, nem perto do dano agressivo, nem perto do dano que a gente teve agora na InfraCommerce, o dano da InfraCommerce foi bem menos pior, por exemplo, do que Multi, Multi foi outro nível de efeito no resultado negativo, a gente pode citar a MRV também que teve, se não me engano, terceiro trimestre de 2022, quarto trimestre de 2022, o mesmo processo de dano e aí a recomposição da operação, então assim, não acho que, em geral, não acho que faz sentido entrar em pânico, desesperar, e não é como se faltassem exemplos que a galera do canal pode revisitar, com resultados que vieram consideravelmente piores, certo? E que a gente tinha ali, a partir dali, uma reconstrução de ativos e tal. Com relação a InfraCommerce especificamente, acho que vale também levar em consideração que a gente veio com uma derretida de preço muito agressiva, que mesmo tendo um resultado ou um processo de melhoria e de foco nas partes mais eficientes, ou reestruturação, como quiserem chamar, mesmo assim vem com preço, que vem com desconto ridiculamente sobre a operação, de modo a dar uma margem, que mesmo um resultado pontual mais negativo, não justifica aquela precificação. Então, continua aí, na verdade, não é nem tranquilo ou não tranquilo, estou bem curioso para ver o que se diz ali na teleconferência, e uma vez feita a teleconferência e assistida a teleconferência, a gente vai conseguir ter uma noção melhor do que está acontecendo. Eu acho que o que eles falharam ali, que eu acho que é um ponto que podiam ter feito, é colocar mais informação do qual foi a motivação para ter tido aquele reflexo no resultado da InfraCommerce, nos relatórios, certo? Eu acho que na intenção do CEO de querer conversar e falar e explicar possivelmente o que vai acontecer na teleconferência, eu acho que ficou vago de um jeito que abre justamente espaço para todo mundo que vem de apocalipse, que vem de desespero, avançar no mercado com tudo. De qualquer forma, oscilação de preço e operação da empresa é completamente diferente, não estou propriamente preocupado, estou bem curioso para ver o que acontece na teleconferência. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, InfraCommerce, Lojas Renner, Cogna, Minerva, Zempi, Serena, Pets, Paulo vai me matar, Neogrid, Multimob, Fleury, Azul, Edux e Açaí. Sinto muito, Paulo. Dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Grande beijo a todo mundo e vamos embora. Muita calma nessa hora, vamos relaxar, vamos aliviar e vamos pensar de forma racional sem deixar o pânico generalizado tomar o corpinho. Valeu, galera, beijão.